Fala aí pessoal, mano Chimpinha aqui trazendo mais um vídeo pra vocês daquele jeitão né pessoal Então já sabe né, já deixa aquele likezão, meta de 2 mil likes aqui nesse episódio Pra gente poder trazer o próximo episódio do vídeo do Chimpinha Então já deixa a gente forte aí mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho E segue o Wanted no Instagram que é arroba o wanted.play, meta de 20 mil seguidores lá, beleza mano E é isso família, vamos pro vídeo, eu tô ansioso pra gravar mano E vocês, tão ansiosos pra assistir? Então vamborem, deixa o like hein Fala aí rapaziada, mano Chimpinha na voz iniciando mais um vídeozão pra vocês daquele jeitão né pessoal E rapaziada, tamo aí com esse camaruzão hoje aqui né, bolado da oficina do mano Eric né mano Ele pediu pra me levar pro Lava Jato e eu encostei aqui nessa ruazinha pra gente poder iniciar o vídeo daquela forma né Aqui atrás é a oficina pra quem tá ligado né mano E eu consegui abrir esse portão aqui mano, peguei a chave aqui, a gente abriu o portão Eu parei o camaro aqui, porque eu vou levar ele no posto pra gente botar ele pra lavar mano E se liga só como é que tá Nave demais mano E hoje rapaziada, o dia promete né Eu tô sem a minha mini CB1000, ela tá em casa, hoje eu vim de Uber Porque a pista tava muito, tava muito molhada porque choveu de madrugada Então eu vim de Uber né pessoal E agora a gente tá com o camaro aí, vou ver pra quem que eu ligo Talvez eu ligo pro mano Joãozinho pra ele vir me buscar E de lá a gente já vai partir pra, pra dar um rolezão né família, daquele jeitão Mano, vou entrar aqui no camaro aqui já boladão Vou me encostar aqui na, no Lava Jato Mano, o Eric mandou eu deixar lá o camaro Porque é bem próximo daqui né Então não tem perigo, até dá pra polícia Essas coisas, enfim né Mas pessoal, a gente já vai deixar o camaro ali Eita, acho que eu tenho que pegar aqui ó Nauzão vermelho Mas tá tranquilo né mano, vou passar aqui suavinho Ó, cê é louco Já é aqui do lado né mano, por isso que ele mandou eu deixar o camaro aqui Porque ele disse pra mim mano, que ele ia, depois ele viria buscar aqui o camaro né Pra poder ir pra casa né, porque esse camaro aqui se eu não me engano é de um parceiro dele Que mora perto da casa dele e tava fazendo revisão lá na oficina Mas, suave né mano, eu já vou encostar ali pra gente poder falar com o rapaz do Lava Jato Já entregar a chave pra ele né mano, que vai polir, vai fazer as coisas todas pro camaro ficar bonito demais Então família, vamo que vamo, eu vou dar um cortezinho na câmera aqui e já já a gente volta aí, demorou? Deixa eu procurar o rapaz aqui mano, é o Edmilson mano, deixa eu procurar ele aqui que deve tá aqui dentro Então, já já a gente volta aí, tamo junto Cê é louco mano, o Mano Chimpinha já tá aqui de volta aqui né rapaziada O camaro tá lá dentro lá lavando Deixei lá, o Mano Eric falou que ele vai vir buscar depois e daqui ele vai direto pra casa né E mano, eu mandei uma mensagem pro Mano Joãozinho, ele falou que ia encostar aqui tá ligado? O filho do Matuêzinho, o Matuêzinho né, o filho do Matuê, ele falou que ia encostar aqui Ó, eita, e aí o maluco Andou dizendo E aí Joãozinho, tranquilidade meu mano Como é que é, quando não é fome é o que? Conta aí, canta pra nós aí Quando não é fome, sente sono Não vai se deixar levar pra cama, é na rede Esqueceu a música aí mano, como é que cê tá, tudo tranquilo? Tô bem Mano, eu tô com maior saudade de tu, tá ligado? Mãe tem um pouco nós se vê Mas peraí, peraí Ai, ai moleque, quase tá aí Cê tá doido Ai, esse cabelo ficou brabo hein mano Curtiu? Curti a motoca, a motoca tô deixando do jeito que eu pintei né mano Ai, trolei ele mano, quem não viu esse vídeo, vê aí É, um pouquinho né E aí, vambora? É, ei É isso aí Ai mano, se liga só Como a gente ainda tá por aqui Que tal da gente pegar um McDonald's Pô, depois a gente joga um videogame? Agora Eu pago mano, eu pago Eu pago? Ah, então eu não vou precisar chorar Vambora Eita não, esse eu vou chorar Pessoal Ele quando lançava esse Eu vou chorar mano Ninguém ficava do lado dele E aí Posso no piloto mesmo né Pode Ah, já tô aqui mesmo mano Se não pudesse Oi O Matheusinho O Matheusinho ele tá safado mano Ah, ele fica só de rolé por aí agora Tá ligado mano Ele não fica muito pra cá não Eu de vez em quando que eu vejo ele mano Oi Ele me chamou de cabeça do mar mesmo Não, vamos marcar pra gente dar um rolé com ele Tá ligado mano Ele passava batom na época, tu lembra? Uhum Você tá doido mano Ele é aquele super bichoca É mano, ele super bichoca Onde é que ele tá? Ah, ele fica andando Um saio aí no meio da areia É mano Eu fui na casa dele Rapaz, ele tinha uma e oito na garagem mano O bicho tem muito dinheiro Você é doido Ó, vou furar o sinal aqui Fura aí Vai falar pra tu tampar a placa Mas não tem problema É não, vou puxar a placa O que? Mano Vamos encostar lá no McDonald's E de lá a gente vai lá comer algum lanchinho lá E vamos ver o que a gente faz Demorou? Segura aí Mano Chimpinha vai acelerar aqui família Daquele jeitão Segura aí ó E é nóis É rapaziada Tamo chegando aqui no Mac Daquele jeito né mano E ó Como eu tinha falado Rapaziada Aqui tinha aparecido no meu vídeo Que eu tinha pintado a moto do Do mano O Joãozinho Não foi Foi no canal dele né Não Joãozinho É tá ligado Fala no teu canal pra rapaziada Lá assistir o vídeo mano VLG Plays VLG Plays né mano Daquele jeito então É o super Como é que é mano Capitão Cueca Capitão Cueca É mó paz né família Já tamo aqui na praia Ó Desce aí Mano eu vou te pagar Dois McLans Feliz Demorou? Eu vou comprar um pra mim também Ah tá ligado né Deixa eu te falar Agora que eu lembrei Fala aí Tô aqui ó Lembra que tu foi lá Em casa onde veio Aham Ah mano Não beleza Você acaba na minha cabeça Ainda mano Ah Eu acho que esse é Muito pequeno Entendeu É verdade mano Mas beleza Vamos encostar ali Comer esse McLans Feliz Que hoje eu tô feliz Eu tô alegre mano E daqui a pouco Eu vou te ganhar no FIFA hein Ou no PES Que tu fica no PES né É Eu gosto do PES Mas deixa eu te fazer uma pergunta Ah E se eu comer o McLans Feliz E o que? E Sem Não E vamos lá mano Eu podia esse lanchezão bolado É pessoal Vamos comer esse lanche E não ficar feliz mano Aí meu irmão Tá meio estranho mano Mas vamos ver o que vai rolar aí Né não Cê é louco família Com minha voz Entendeu Mas Tô vendo que tá com a voz mais grossa mano Mas tá melhorando Tá melhorando É Vamos que vamos Tá melhorando Tem que fazer assim ó Eu vou achar Viu Aí fica Faz aí Faz aí pra gente ver mano Eu vou chorar Ó o pessoal te olhando ali ó Aí mano Pede o nosso lanche aí Demorou? Rapaziada Já já a gente volta aí Demorou? Eu vou dar aquele cortezão Pra gente comer E é nóis O que? É dois só? É Vê quatro meclas felizes Opa Vamos esperar Cê é louco mano Mano o Joãozinho Ele não para de comer pessoal Ele veio aqui comprar um frango Né mano Aí Bicho come muito Rapaziada Passamos ali em casa ali Já buscamos a mini CB1000 Daquele jeitão né E a mini XJ também tá aqui Barulhando os carros Passando aí também Aqui a rodovia aqui é bem movimentada E agora tá no horário do pessoal Ir pra casa né Mano Eu vou pegar aqui o telefone aqui Pra gente tirar uma fotinha Tirar uma fotinha da motoca né Dá licença aí Joãozinho Só pra tirar a motinha hein Ó rapaziada Vou abrir a câmera aqui E vamos tirar a fotinha da motoca Daquele jeito hein Ó pessoal Já tá na câmera hein Então você tira aquela printzona aí Da tela do vídeo Demorou? E marca quanto eu Quanto mano Vela Fala no teu Instagram aí Vela É isso mano E o meu é Arroba wanted.play Marca a gente lá rapaziada Que a gente vai estar repostando Todos vocês Demorou? Mano o Chimpinha tá de volta Daquele jeitão Daquele corte Pra botar o telefone na mão E tamo de um Tirar print aí hein É mano Já tamo de volta aí Daquele jeitão A motoca tá como E aí vamos tocar pra lá mano Pra gente jogar É Ó rapaziada Eu prometo Que o Chimpinha Vai gravar vídeo É isso aí Eu prometi Que eu vou na casa dele Todo dia É E mano No dia que não tiver vídeo Vocês vai lá no canal do Vela Cobrar ele Beleza? É família Daquele jeito hein Se inscreve É isso aí mano Que mano o Joãozinho Você vai voltar a gravar também Vai rolar vários motovrogzão aí Mano Tá ligado Ó Beleza mano Vamos partir Vamos lá na casa dele agora né Pessoal Ele ganhou o PS5 também Eu vou dar um coro nele agora Daquele jeitão E aí vamos que vamos Bora Eu caí mano Cuidado Você é louco Vou esperar ele aqui Acho que é por aqui mano Por aqui a gente sai lá também Ó Na acelerada da mini CB mano 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 é muito tempo Que eu não boto ela Pra pista Pra gente acelerar né rapaziada Ó Aqui ó Você é louco Ó Você é louco Dá reduzida aqui mano Eu só não lembro se é aqui Ou é lá É na de cima Eu acho que é aqui mesmo É aqui ou na de cima Acho que é Aqui ó Essa aí pô Nem ele sabe onde é a casa dele mano Agora tu vê mano Aqui ó Ó Minha S10 Zona dele aí Você tá doido mano Não olha não Não olha não Agora tu vê mano Já vou parar a motinha aqui né Acertar ela aqui Rapaziada Essa motinha aqui Ela tá muito bonita né mano Você é louco Escapamentozão E aí Que que foi mano Fala comigo Tinha um negocinho Tinha um negocinho Sem não hein mano E aí Qual vai ser Vamos jogar esse videogame agora Bora Aí eu vou te dar um cor Sem jogo de terror Demorou hein Vamos no PES então Aí pessoal A motinha vai ficar aí E é isso aí mano Já já a gente volta aí com o vídeo Vou dar um coro nele Já já eu volto pra falar com vocês aí Tamo junto Mano o Chimpinha na voz hein Aí família Como eu falei né mano Ganhei dele mano Aí na moral mano O Chimpinha tá invicto hein mano Você tá doido Ó Você colocou seu jogador 99 hein Ah tá ligado né mano Eu tô brabo no PES É brabo nada Você ganha de mim no PES Porque eu tô sempre treinado Agora quero ver ganhar de mim Não racha Não racha Só botar Na mina S10 O que é que eu ganho mano Eu vou botar o Minimunza aqui Quero ver se eu não te dou um coro rapá Minimunza é nada Tem que botar na pista aqui Aqui ó Deixa eu te dar Só uma polinha Beleza Vamos ver aí pessoal Olha o barulho Ó Ó Ó Ó Ó Sei não hein Pessoal já comenta aí mano Esse racha vai fluir E comenta aí Qual carro que vocês acham que vai ganhar O Minimunza Ou a Minimunza Eu vou apostar no Minimunza Sei não é aí Na moral Ó Olha aqui pra mim Quinta-feira a gente vai apostar esse racha aí Beleza Pode chamar o Super Bichoc Aquele que vai contar Demorou? Então rapaziada Já deixa aí no PES Para quem vai ganhar Pode colocar ali que eu jogo Assim cabeça de marmelo É o mano Chimpinha que vai ganhar Rapaziada Após sair esse vídeo aqui Mano Vai ter uma enquete Na comunidade Mano E a gente vai botar lá Quem vai ganhar E vocês vão votar Demorou? Mano Eu vou meter o pé agora pra casa Antes que minha mãe ligue lá Pra moça lá Que tá tomando conta lá da casa E derrubir pra mim Demorou? Beleza É nóis Valeu Valeu meu mano Joãozinho Até a próxima mano Esquece do racha Sem fugir É isso Pode deixar Quinta-feira A gente vai apostar esse racha E vamos ver quem vai ganhar Tamo junto Beleza Quando checar lá Valeu É rapaziada Agora vamos partir pra casa Né mano E esse aí foi o vídeo de hoje Mano Ele agora me chamou Pro racha Ele perdeu E agora tá querendo Se garantir no racha Né mano Então A gente vai botar o Minimonza pra pista aí Vou partir pra casa aqui agora mano Porque senão daqui a pouco dá ruim Já deve ser umas 10 horas da noite Bom que eu já não dei né mano E agora a gente vai pra casa Acelerar né mano Porque amanhã tem aula Então Queria agradecer você que assistiu o vídeo até aqui Do Mano Chimpinha Mano Chimpinha agora tá de volta Daquele jeitão Até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Tchau